Hoje é domingo de manhã e estou indo na casa da minha amiga Esse farol demora pra caramba, tá fechando Então pessoal, aqui é um santuário, santuário de Índia Olha que lindo Aí você entra aqui Tá desligada a água Você liga a torneirinha, lava as mãos E olha, ali é onde é o santuário Tem todo um ritual pra você fazer aqui Na verdade eu não sei como que faz Eu só sei que aquela parte vermelha ali, ó Você coloca moedas E depois você toca o sino Uma vez a minha amiguinha Haruna veio aqui e me colocou uma moedinha ali Fez um pedido pra mim Ainda não aconteceu o pedido que ela fez Mas assim, quem sabe, né? Eu acho bonita essa arquitetura E hoje tá ventando um pouquinho justamente por causa do que tá passando pelo Japão Estão falando que amanhã, na previsão do tempo Fala que amanhã vai tá muito forte Por enquanto o tempo tá nublado e tá ventando sim ocasionalmente Mas que segunda-feira vai ser o pico em que os ventos vão estar mais fortes Bom, eu resolvi ir pra casa da minha amiga hoje Porque ontem eu fiz cuscuz Olha aqui, pessoal E só eu como Quando eu faço algum prato com peixe Só eu como porque minha filha não curte peixe Então assim, resolvi Hoje de manhã Levar pra minha amiga E Resolvi ir caminhando E nessa caminhada eu vou Vou levar vocês Junto Olha essas plaquinhas aqui Que interessante, ó Em todos os lugares aqui do Japão Tem essas plaquinhas Que é pra Lembrar as pessoas De Quando Levar seu animalzinho pra passear Recolher a sujeira que ele faz E levar pra casa É muito raro É raríssimo Você Encontrar um cocôzinho caído pelo chão Porque aqui no Japão não existe Cachorro de rua Gato você encontra Muitas vezes Gatos De rua Mas cachorro Não existe Todo mundo que tem Cachorro E leva pra caminhar Recolhe A sujeira que ele faz Direitinho Olha Mais uma placa aqui, ó Olha a cor dessa hortência Jesus Que coisa mais linda Olha Agora é justamente a época das hortências aqui no Japão E a hortência é uma planta muito enjoada Dependendo do que contém na terra Às vezes você compra a hortência num tom E dependendo do acidez Que contém na terra Ou na terra mais alcalina A cor da hortência se modifica No Brasil Geralmente é difícil ver hortências num tom tão vivo assim E aqui no Japão tem muita qualidade de hortência Olha que hortência linda Diferente E a cor E essa aqui, olha Que diferente São variedades de hortência Olha esse daqui Ele já tá Meio amarelando Mas ele Sai branco Olha E depois termina com os Os tons rosados As flores Minúsculas Olha isso Olha esse Que lindo Olha esse Que diferente Ele dá como se fosse uns cachos Eu nunca vi esse tipo Esse tipo de 11 horas Eu acho Parece um colchão Eu acho lindo Flores Olha O jardimzinho Esse ácer aqui É diferente daquele Que parece uma renda Que coisa mais linda Olha 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 Bom pessoal Vocês devem ter percebido Que eu foco muito em flores É porque a minha família No Brasil Eles trabalham Num ramo de flores Então assim Faz sempre me sentir Atraída Por flores Agora justamente Eu tava falando Da época das hortências Então assim As hortências no Japão Estão super floridas Estão lindas Esses buquês Bom pessoal Eu vou finalizando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse tour Entre hortências E até mais pessoal Tchau Um beijo E pessoal Dá um like E compartilha Aí eu passei Numa floricultura Pra variar E olha o que Que eu comprei Uma aloe vera Babosa Ela é enorme Paguei Gorriaco Faz umas duas horas Que eu tô caminhando E agora eu vou embora Pra casa O vento tá deixando Meu cabelo Tudo fuar Bom pessoal Até mais Tchau